Segundo a conferencista deste evento, Cabo Verde tem dado passos tímidos no que tange a participação das mulheres na política. Passos positivos, mas que continua sendo um avanço muito condicionado, porque o sistema político do país carece de um impulso para promover uma maior participação das mulheres em cargos de decisão, bem como na administração pública. Por isso, diz acreditar que a lei de paridade é um grande instrumento para resolver esta questão. As evidências empíricas e todo o contexto mundial indica que aqueles países que deram um passo à frente, implementando uma lei de paridade, hoje estão nos top ten do mundo. Podemos indicar, por exemplo, o Senegal, nosso vizinho, está no sexto lugar. Por quê? Porque adotou uma lei de paridade e hoje em dia é considerado um exemplo, uma referência. Em Cabo Verde, eu sei que há muita gente que é contra, dizem que deve-se esperar as mulheres batalharem e conseguirem o seu lugar de acordo com o mérito, mas os cálculos do OCDE indicam que se a gente for esperar o tempo sem mecanismos de paridade, são cerca de 89 anos, o que é muito e isso tem condicionamento também na esfera socioeconómica e até no próprio processo de desenvolvimento do país. A conferencista afirma igualmente que um outro condicionante que pode estar a impedir que as mulheres caboverdianas tenham uma participação mais ativa na política é a divisão de tarefas, frisando que elas estão demasiadamente sobrecarregadas. Já a presidente da Federação Nacional das Mulheres do PICV afirma que há preciso trabalhar na sensibilização, tendo em conta as dificuldades em conseguir a paridade de gênero. E para isso a Federação tem um leque de atividades para este mês de março. Em todas as ilhas, que vai culminar com uma conferência internacional a ser realizada no dia 27 de março, dia da Mulher Cabo Verdeana, aqui na praia, nesta sala, e com uma mesa redonda também no dia 28 em São Vicente. Mas até lá, no dia 8 de março, portanto, cada coordenadora, cada deputada estará no seu circo também a trabalhar e a promover, a divulgar este diploma de paridade e explicar às pessoas e recolher subsídios. A presidente da Federação sublinha ainda que não basta ter a lei da paridade no Parlamento, mas fundamentalmente é preciso que esta seja abrangente e traga toda a dimensão transversal da paridade em todos os setores da governação.